Bom dia rapaziada Tá piscando, tá gravando Vamos pro rolé Vamos lá pra São Simão Fazer um bate e volta lá no morro Domingão de muito sol Olha a placa do cara Não dá nem pra ver a placa mano, cê é louco Várias cilindradas no rolé Vai ser muito bom Pessoal né, dá uma segurada Legal Vamos com Deus Nosso Senhor Jesus Cristo Nos abençoe Todos nós Vamos na paz Que esse rolé seja perfeito Em nome de Jesus É nóis Isso é louco mano Olha o cara lá velho Malucão Essas paradas aí eu não curto muito não É perigoso, tá ligado Perigoso machucar alguém aí com isso Mas Vamos na nossa E é isso aí Valeu a todos os inscritos aí galera Cada vez o canal tá crescendo Cada dia a mais Tô sem notebook Meu irmão formatou lá pra instalar o Windows 10 Me deu um perro do caramba Tô sem pôr alguns vídeos aí do gameplay Assim que a gente normalizar a gente volta né Na ativa novamente Não sei quando esse vídeo vai pro ar Mas Fazer o que Daqui a alguns meses a gente pega um notebook novo aí Porque eu uso o do meu irmão Mas tem hora que eu vou usar Ele já tá usando Aí é osso Entramos no mês 8 Se não me engano Hoje já é dia 2 Acabando o ano Já passando As muito rápidas Já fizemos compra de Natal Lá pra loja Comprei um drone também Mais barato com câmera Não é o DGI Infelizmente não temos condições financeiras Paguei 300 reais Um fornecedor nosso de brinquedo É que é legalzinho Mas a bateria só Dura 7 minutos de voo Salve salve Luizana R6 amarela Davidson da XJ Davidson tem um canal aí no Youtube É... Davi XJ D-A-V-X-J-6 Quem quiser acessar aí A-V-X-J-6 Estamos chegando no pedágio Se não me engano tem uma Z750 lá atrás Tá no grupo com nós Uma laranja nervosa É isso mesmo Nesta semana vamos comprar uns adesivos refletivos no capacete O pessoal está sendo muito autuado Cada adesivo O meu veio para colocar Mas eu não sei onde eu coloquei ele em casa Sumiu Vamos tomar multa por causa dessa bobeira Fica feio o capacete Mas Segurança Apesar da gente não andar de noite Tem uma raiabusa no rolê com nós Não sei Não sei Não sei Não sei Amém. 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 Olha a Rayabusa. 299, olha os dois canhões. Olha lá. Deve ser mexida pra caralho essa Twister aí. Só que o cara tá sem proteção nenhuma. Olha lá, velho. O cara é muito louco. Pelo menos uma jaquetinha, né, velho. É isso aí, rapaziada. Deixe seu like e compartilhe. E é nóis. Fui!